Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala do Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë, o único romance de Emily Brontë, um dos livros mais famosos das irmãs Brontë e é um livro que ou geralmente as pessoas amam muito ou odeiam muito. Deixa aqui nos comentários se você já leu Morro dos Ventos Uivantes, se você tá lendo e o que você tá achando. Esse é um dos livros que eu acho que eu mais li na vida, eu provavelmente li mais cinco vezes, eu amo esse livro e já fazia um tempo que eu não lia e aí eu reli ele recentemente por uma discussão no canal da Poliana Kaori, vou deixar o link aqui nos comentários. Então vamos falar desse livro tão importante da literatura inglesa e não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Bom, a gente tem várias discussões aí na internet, nos canais literários a respeito do Morro dos Ventos Uivantes, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que esse livro é tão importante, o que ele teve de tão inovador, por que ele continua sendo tão lido mesmo após tanto tempo. Foi escrito em 1847 e continua então como um livro bastante, bastante lido, mesmo depois de tanto tempo de sua publicação e eu tenho a impressão que ele sempre desperta esse sentimento de amor ou de ódio profundo. As pessoas geralmente ou gostam muito ou não gostam de jeito nenhum. Quando o Morro dos Ventos Uivantes foi publicado é importante a gente considerar que a gente está falando de um país extremamente imperialista que estava em plena expansão, então era comum da literatura à época representar os povos negros, os povos de pele escura, sempre de maneira estereotipada, de maneira inferiorizada e havia uma extrema valorização do povo inglês, de sua cultura, dos ingleses de modo geral. E o que Emily Brontë faz nesse livro é uma coisa muito importante, que é a inserção de um protagonista cigano e além da inserção desse protagonista cigano, esse protagonista ele é responsável por alterar e por ressignificar e principalmente por destruir o rumo de diversas pessoas de uma família inglesa ou de várias famílias inglesas, pelo menos duas famílias inglesas aí. Então o que a gente tem talvez mais importante nesse livro, pelo menos na minha percepção, isso é o mais importante, é o fato de que a Emily Brontë vai fazer uma subversão no modo como o povo de pele escura era representado na literatura inglesa, justamente porque esse protagonista, o Heathcliff, ele consegue alterar o seu rumo, a sua condição financeira, ele consegue provocar profundas alterações dentro da estrutura de famílias inglesas, dentro de duas famílias inglesas aí e ele faz uma coisa bastante importante, bastante significativa para a época e um tanto afrontosa, que é o fato de que ele consegue vencer, e não só vencer, ele consegue vencer no espaço do seu opressor. Por essa razão e por outras questões, pelo fato de se tratar de um romance com um profundo tom de vingança, de ódio, de rancor, a obra não foi muito bem recebida para a época, justamente porque era uma obra que afrontava e que confrontava diretamente vários valores conservadores, vários valores morais, muito importantes para a época e justamente porque a gente vai ter aí uma paixão entre a Caterine, que é essa representante desse povo colonizador, ela é essa inglesa, e ela vai se apaixonar por Heathcliff, que vai se apaixonar por ela de volta, o que vai acabar promovendo então uma série de tragédias ao longo do romance. Bom, trata-se de um romance gótico, pertencente ao movimento romântico e como romance gótico, vai ser uma obra que vai trazer então todas as características necessárias a esse tipo de romance, como uma paisagem muito característica, então a gente vai perceber que é um lugar sempre frio, sempre escuro, a casa também é descrita sempre de maneira que a gente vai perceber as características do romance gótico, então a gente vai ter uma série de características na descrição dos espaços, que é bastante comum ao movimento gótico, ao romance gótico. Além disso, o modo como a linguagem é estruturada, então a gente vai perceber uma série de palavras que vão sendo repetidas e essas palavras, não coincidentemente, elas vão remeter sempre à morte, sempre à tragédia, sempre ao ódio. Os sentimentos também, eles são sempre lidos muito à flor da pele, está todo mundo muito à flor da pele, está todo mundo sempre com ódio ou com amor muito intenso, então não tem nenhum sentimento que seja descrito de maneira calma, cautelosa, tudo é muito intenso e é justamente isso que vai caracterizar, entre outras coisas, o romance gótico. Mas o que a Emily Bronte vai fazer nesse livro, além de ser um romance que se encaixa pura e simplesmente dentro do romance gótico, é o fato de que ele vai apresentar questões existencialistas bastante importantes. Então a gente vai perceber o aprofundamento nos dilemas e nas dúvidas de alguns personagens, como a gente olha, por exemplo, para a Caterine, quando ela se percebe apaixonada pelo Heathcliff e ela está em dúvida se ela fica com ele ou se ela fica com o dono de uma fazenda ao lado e ela fica realmente e muito sinceramente presa nesse dilema, que por mais que ela ame o Heathcliff, ela sabe que ele é alguém que pertence a uma camada social muito inferior em relação a ela, que ele é alguém, ele tem a pele escura, que ele é alguém sem refinamento, que ele é alguém que não vem de uma família tradicional, então ela fica profundamente em crise com isso porque ela fica nessa dúvida, se ela segue o seu amor ou se ela segue a tradição e os valores vigentes para a época. Outra coisa que eu gosto bastante em O Morro dos Ventos Vivantes é que a gente vai lidar com personagens profundamente humanos, então quando a gente olha, por exemplo, para a figura do Heathcliff, a gente está lidando com alguém que vai fazer muitas coisas ruins e muitas coisas ruins mesmo, mas isso meio que tem uma razão de ser dentro da narrativa e isso meio que vai sendo justificado ou explicado a partir de sua vivência, a partir de suas experiências de vida, mesma coisa com a Caterine. Quando ela fica em dilema entre o amor e entre a tradição, entre os valores puritanos, esse seu dilema é muito sincero, porque eram valores muito importantes para a época, então as suas dúvidas, os seus medos, eles não são banais. Então a gente está aí lidando com personagens extremamente humanos, que estão passando por crises extremamente importantes e que estão lidando aí com a inserção desse outro, desse estrangeiro de fato dentro dessa família, que é o Heathcliff. Falando da história, O Morro dos Ventos Vivantes é o nome da propriedade rural no qual a narrativa vai acontecer predominantemente. Então a gente tem aí dois espaços rurais, que é onde a narrativa se desenrola, O Morro dos Ventos Vivantes, que é uma fazenda, uma propriedade rural, e a gente tem a Granja do Torlo, que é outra propriedade rural, e vão ser os espaços nos quais a narrativa vai se desenrolar. E o Heathcliff vai chegar na família da seguinte maneira, o dono do Morro dos Ventos Vivantes, o Sr. Earnshaw, ele está passando pelas ruas de Liverpool, quando ele de repente encontra o menino sujo, mal trapilho, com fome, pedindo esmola, e ele se compadece do menino, e ele leva esse menino pra casa, na intenção de depois encontrar sua família, o que não acontece. Então ele acaba tratando o Heathcliff como seu filho. E aí ele vai ter dois outros filhos, o Hindley e a Caterine. E aí vai acontecer uma série de relações bastante conflituosas, porque a Caterine, ela gosta de imediato do Heathcliff, eles ficam sempre muito próximos, mas esse amor também é uma coisa um pouco conflituosa, que às vezes ela trata ele com um certo desprezo, por conta do irmão. E o Hindley, ele vai nutrir um ódio profundo e verdadeiro pelo Heathcliff, ele nunca vai aceitá-lo na família, ele vai tratá-lo sempre muito mal, inclusive agredi-lo fisicamente, muitas vezes. E quando o pai deles morre, o Earnshaw falece, o Hindley já está adulto, e ele vai relegar, então, o Heathcliff ao espaço de empregado. Então cada vez mais ele vai tirando os direitos do Heathcliff da família, ele vai tirando e vai colocando o Heathcliff de fato para viver com e com os empregados. E aí o Heathcliff, ele vai suportando tudo isso, ele meio que aceita tudo que vai acontecendo com ele, por conta do seu amor à Caterine. Mas aí vai acontecer de um dia ele ouvir uma conversa dela com a governanta, e ele vai perceber que ela vai dizer que não pode se casar com ele, ou que não pode ficar com ele por conta de quem ele é. Ele é, depois que o pai dela morre, um empregado da família. E aí ele fica transtornado, ele fica baladíssimo, e ele vai perceber, então, que não vale a pena ele estar naquele espaço, porque a mulher que ele ama até gosta dele de volta, mas não quer ficar com ele por conta da sua condição. Então ele vai embora, e ele volta muito tempo depois, já com dinheiro e com outra condição financeira, já com outros costumes e com outros hábitos, e ele vai tentar, então, ficar com a Caterine, que já está casada. O Heathcliff, então, vai ser esse representante desse enfrentamento que a Emily Brontë constrói na narrativa em relação a esse colonialismo inglês. Então ele é alguém que é desprovido, não só de sua liberdade, depois que seu pai falece, e ele não é só colocado como alguém que tem que trabalhar para uma família, mas ele tem a sua humanidade, ele tem a sua dignidade suprimida e roubada a partir desse seu irmão, que é esse representante desse colonialismo inglês, ou desse inglês colonialista. Então a gente vai perceber a sua posição sendo colocada de modo muito direto, e isso, obviamente, vai ter uma consequência, porque ele consegue, né, ele vai conseguir financeiramente vencer na vida, ele consegue voltar e provocar o enfrentamento necessário, o enfrentamento que ele quer em relação àquela família. Isso tudo vai acabar acarretando numa série de tragédias que vai acometer a vida de todo mundo da família. A gente vai perceber, então, o romance que é construído na perspectiva de apresentar uma série de críticas a esses valores puritanos, ingleses, extremamente importantes para a época, e tudo isso vai ser concentrado na pessoa desse estrangeiro, desse não branco, desse cigano, como o Heathcliff é colocado, e que justamente vai ser ele o responsável por provocar essa ruína familiar, e que vai modificar aí os rumos dessa literatura eurocêntrica que era vigente na época, e que costumava colocar o povo inglês na posição de poder, na posição de dominação, enquanto que os povos de pele escura eram representados de maneira extremamente estereotipada ou sempre na condição de subalternidade. Quando a Emily Brontën, então, traz o Heathcliff para o centro e coloca esse personagem provocando todas essas alterações nessa estrutura familiar, ela vai escrever um romance, então, e vai provocar uma série de burburinhos e uma série de resistências à época, justamente porque vai provocar uma subversão aí no modo, como esse estrangeiro, como esse outro, como esse povo subjugado era representado, então, na literatura à época. Bom, essa foi a nossa discussão de Morro dos Ventos do Ivan, se você já leu, deixa aqui nos comentários qual que é a sua impressão em relação ao livro, e até a próxima! Morro dos Ventos do Ivan